Alunos dos segundos e terceiros anos do ensino médio da EJA, Educação e Jovens e Atultos e Jovens que concluíram o ensino médio, devem ficar atentos. Quem se inscreveu para a quarta edição do projeto Trilhas do Futuro e foi selecionado para estudar no SENAC, deve procurar a unidade indicada da instituição para realizar a matrícula presencialmente. A Gisele vai complementar essa informação até quando é esse período de inscrição, hein, Gisele? Nico, essa inscrição vale para quem se inscreveu na quarta edição do projeto Trilhas do Futuro e foi selecionado para estudar no SENAC. Quem foi selecionado deve procurar a unidade indicada da instituição para realizar a matrícula presencialmente até o dia 2 de janeiro. Em Coronel Fabriciano, o SENAC está localizado no centro da cidade e em Patinga também, na região central. Os estudantes devem ficar atentos principalmente em relação à documentação e também ao edital do processo que está publicado no trilhasdefuturo.mg.gov.br. Nico?